Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Manos e manos, é isto mesmo, manos e manos, para quem não sabe, vai ficar a saber agora, Joe Biden, presidente americano, rejeita a todo custo um encontro para falar com João Lourenço. Manos e manos, a razão que o presidente americano não quer se encontrar com João Lourenço, é porque ele acredita que João Lourenço não está a fazer nada para contribuir com a democracia em Angola, e ele próprio não acredita que João Lourenço tem políticas reformadoras no país, não acredita nas políticas de João Lourenço a todo custo, por isso é que o presidente americano não quer se encontrar com João Lourenço. Bem, manos e manos, João Lourenço, toda a gente sabe que ele é bandido mesmo, João Lourenço, ele quer ficar mesmo no poder, é por isso que o que está a acontecer em Angola, muitas outras partes do mundo, por exemplo, o FMI, está a fingir que não está a ver, e de cada vez mais está a emprestar dinheiro em Angola, mas o Joe Biden está de olho aberto, o Joe Biden está a acompanhar as políticas sujas de João Lourenço, e ele já deu conta realmente que o João Lourenço está a fazer tudo por tudo, para violar a democracia, violar a Constituição, e se preparar para fraudulentar as eleições, e isso mesmo, manos e manos. Por isso é que as eleições autárticas nós ainda não temos, e as gerais ainda correm o risco de haver um grande tumulto mesmo em Angola, haver uma grande rebelião, alguma luta ali, porque o MPLA sabe que desta vez mesmo vai sair fora do poder. Então, manos e manos, Joe Biden não acredita nas políticas de João Lourenço, por isso é que o ministro das Relações Exteriores já tentou, a primeira vez, manos e manos, já tentou, há sete meses atrás, um encontro com Joe Biden, Joe Biden já... Já deixou a parte, não quis ouvir, Joe Biden rejeitou a primeira vez, e agora, outra vez, o João Lourenço tentou de novo, porque assim, o João Lourenço está a tentar fazer o que, manos e manos? Os outros países que eles passam informação, informação errada, a dizer que eles estão a combater a corrupção, estão a fazer isso, estão a fazer aquilo, tudo isso que eles estão a passar nos outros países, outros países estão a engolir. Mas a América está de olho no MPLA e no próprio João Lourenço, porque sabe que o João Lourenço é bandido, manos e manos. Nós estamos a ofertar 12 novos iPhone 8, habilita-se a ganhar também. E todas aquelas pessoas que mais deixaram like, As pessoas que deixaram comentários, e também não são, manos e manos, faça esta mensagem ao teu amigo, teu primo, teu vizinho, teu cunhado, teu tio, o teu sobrinho, ao teu colega, para ir se inscrever no canal Angolan Nervoso TV, Que ele também, ou ela, terá chance de ganhar também, um desses dozes, iPhone 8. Então, manos e manos, não se esqueçam, também, a produção do Angolan Nervoso TV, pede a todos aqueles vencedores, que quando receberem os seus telemóveis, Por favor, façam-nos um vídeo, a dizer, obrigado Angolan Nervoso TV, Eu recebi o meu telemóvel iPhone 8, e assim, nós passaremos o vídeo da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, até chegar, o último vídeo, do telemóvel número 12. Então, manos e manos, já sabem, é só aqui no canal Angolan Nervoso TV. Por isso, não te esqueças, deixe sempre o seu like, e o seu comentário, porque está a ser analisado, todos os dias. Hoje é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueçam, se você gostou deste vídeo, Espalhe o mesmo vídeo, para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook, E todos aqueles palacais e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente, no próximo vídeo. Isto também é notícia.